Eu vou mostrar para vocês hoje um aprimoramento do projeto que eu tenho desenvolvido para o YouTube, que vai sempre na mesma pegada, mais ou menos, que é de convidar as pessoas para reflexão, mas nesse caso, que é a montagem de uma playlist intitulada Antropoceno, eu acho que andei um pouquinho a mais no meu projeto, no sentido de utilizar o YouTube para curar conteúdos que façam sentido do ponto de vista da reflexão, mas que também sejam ao mesmo tempo, ou que tenham ao mesmo tempo, um elemento prático. Eu, por exemplo, gosto muito de filosofia, mas eu acho que a filosofia tem, ou pode ter pelo menos, uma configuração que diga a respeito de modo imediato à vida das pessoas. Aqui é bem o caso, porque o tema Antropoceno é um tema complexo e que tem dado o que pensar mesmo na filosofia. Agora, nessa montagem da playlist, eu me preocupei, além de com os conteúdos e daí por diante, também com uma certa abordagem pedagógica, vamos dizer assim, didática, com relação a esse tema. Então, eu queria apresentar para vocês como é que está organizada a playlist, para dar um pouco de notícias sobre essa tentativa de fazer alguma coisa de natureza mais didática. Então, o primeiro vídeo que está na playlist é um vídeo que repercute uma leitura que eu fiz, de uma matéria que saiu no portal DW, intitulado O que é o Antropoceno? E que tem, a meu juiz, uma grande vantagem, que é a de sumarizar os grandes elementos dessa temática. Não é nada muito profundo, mas dá para ter uma ideia panorâmica do que se trata quando a gente fala de Antropoceno. A segunda palestra, o segundo vídeo que corresponde a uma palestra é do cientista Carlos Nobre, uma pessoa importantíssima no meio científico brasileiro e mesmo mundial, um especialista reconhecido. E aqui, no caso, em particular, da palestra dele, é parte de uma palestra que ele deu no Instituto de Estudos Avançados da USP, e que trata, de uma certa forma, do que ele chamou, do que se chama Sistema Terra, que é uma tentativa de uma compreensão interdisciplinar desse grande tema que é a crise ambiental. E Sistema Terra aqui significa dizer que uma série de sistemas complexos são pensados conjuntamente. Então, toda a parte geobioquímica, geobiofísica, os sistemas sociais, enfim, tudo isso articulado de forma a compreender os desafios que propõe o Antropoceno e que não são poucos. O que tem de muito interessante na palestra do Carlos Nobre é que ele fez um grande quadro do tema Antropoceno, de maneira também muito didática, um professor, enfim, ficou uma coisa bastante interessante. E dá para ter uma ideia, portanto, dos grandes campos da temática e também das institucionalidades que estão implicadas com esse tema. O terceiro vídeo corresponde a uma palestra da professora Sônia Maria Barros de Oliveira, ela é do Instituto de Geossciências da USP, e também é uma palestra muitíssimo interessante, porque ela vai tipificando os eventos que justificariam a categorização dessa nova época geológica que se chama Antropoceno. Além de ser muito interessante do ponto de vista didático, há uma série de informações muito interessantes para pensar o problema e para situar esse problema do ponto de vista histórico, propriamente dito, ou seja, onde começa propriamente o Antropoceno, onde se pode imaginar que começa o Antropoceno. O terceiro vídeo que eu separei para vocês é do professor Alexandre Costa, que é físico e cientista atmosférico, é professor da Universidade Estadual do Ceará, e a pegada dele já é um tanto quanto diferente dessa que tiveram o Carlos Nobre e a professora Sônia, porque ele aborda a questão do Antropoceno do ponto de vista mais das ciências humanas e, muito particularmente, dos impactos do nosso modo de vida para a instituição dessa força, vamos dizer assim, dessa grandeza geológica que é o Antropoceno. Então, é uma palestra muito legal, muito interessante, interessante e que traz uma série de números, vamos dizer assim, que dão um pouco das ideias, ou da ideia, do que está envolvido com esse momento que a gente está vivendo e, muito particularmente, os grandes números da maneira como a gente vive, que aproxima muito, de um modo geral, no Ocidente, o American Way of Life, e que representam, de fato, uma descontinuidade com a história pregressa da humanidade, em que uma série de variáveis realmente ganham um tipo de aceleração, vamos dizer assim, que é estupenda e que faz pensar se, de fato, o modo como a gente vive é minimamente sustentável. Há, depois, duas outras palestras de uma mesma palestrante, que é a professora Aline Costa, que é filósofa formada pela PUC-Rio, fez mestrado e doutorado, se não me engano, lá, e é pós-doutoranda do Museu Nacional Universidade Federal do Rio de Janeiro. A pegada dela aqui é um pouquinho também particular. Na primeira palestra, ela trata da questão, propriamente, do antropoceno, a partir de uma abordagem filosófica, vamos dizer assim, que é a área de formação dela. E na segunda, que é essa em verde, na verdade, ela trata da questão do negacionismo, que acho que faz parte da pesquisa de pós-doutorado dela, e, assim, esses temas são muito correlatos, ou seja, está apresentada a crise ambiental e, ao mesmo tempo, a negação dessa crise. E é muito interessante também a abordagem que ela faz. Esses são os vídeos que, a meu juízo, têm natureza bastante didática com relação à tipificação do que vem a ser o antropoceno. A playlist, no entanto, contempla outras abordagens. Eu destacaria a da Débora Danovski, que aparece em alguns momentos aqui, inclusive, na playlist, que é uma pessoa que, em primeiro lugar, eu acho que ela coloca questões como, por exemplo, abordagens da cosmologia, em particular dos povos ameríndios, a questão escatológica, o milenarismo, tudo isso nas relações que tem com o antropoceno, ela se faz acompanhar nessa abordagem, acho que também do Eduardo Viver de Castro, que está em menor grau aqui presente, mas está presente também. E depois tem uma série de reportagens, enfim, de vídeos que vão cuidando de aspectos mais específicos da lógica do antropoceno e de como tipificar esse momento em que a gente está vivendo. Eu acho muito interessante, inclusive, nesse material, e eu queria observar isso, por exemplo, a palestra da professora Sônia Maria Barro de Oliveira, ela é do dia 26 de abril de 2018, portanto, seis anos atrás. E mesmo a Aline, a segunda palestra dela é de 2020, o que é uma coisa interessante, porque, veja, essas pessoas estão pensando, esse problema, lá atrás, no momento que ele não estava propriamente socializado, ainda que ele já tivesse uma grande antecedência no debate acadêmico, pelo menos desde lá os anos 2000, mas aqui até, por exemplo, 2018, isso ainda não tinha virado, não estava presente na vida cotidiana das pessoas. E isso mudou, elas estão falando lá, a professora Sônia particular está falando lá em 2018, e em lugar daquilo que ela fala, envelhecer, aparentemente ganhou um destaque particular. Por quê? Porque, além da questão, vamos dizer assim, tema do dia em uma sede, enfim, do ponto de vista jornalístico, enfim, acadêmico, mas isso também entrou para a nossa experiência diária, ou seja, os eventos climáticos extremos, por exemplo, que estão muito relacionados à ideia do antropoceno, por conta de haver uma instabilidade climática própria, esse período, com as suas qualidades, a questão de toda a mudança no ambiente marítimo, a questão da atmosfera, ou seja, tem uma série de coisas que estão implicadas com isso, mas o fato é que aquilo que é a consequência dessa mudança de paradigma geológico, já nos atinge de maneira muito clara, o ano de 2023, aqui no Brasil, com as ondas de calor, e mesmo esse começo de 2024, vão colocando a gente no dia a dia, na verdade, desse debate. Música 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 Legenda Adriana Zanotto